Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Abre sua Bíblia comigo por favor, livro do Gênesis Capítulo 2 Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 21 21, 22, 23 e 24 Gênesis, capítulo 2, versículo 21, acharam? Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? A senhorita Andréia vai ler para nós, Gênesis 2, versículo 21 Então o Senhor Deus lançou sobre o homem um sono profundo E o homem adormeceu Tirou-lhe uma costela e a partir de dentro cresceu carne Da costela que tinha tirado do homem O Senhor Deus formou uma mulher E a apresentou ao homem O homem exclamou Esta sim, é osso de meus ossos e carne de minha carne Seu nome será mulher Porque a tiraram do homem Por isso, um homem abandona pai e mãe Junte a sua mulher e se tornam uma só carne Palavra do Senhor Graças a Deus Beijo a sua Bíblia Beijo a sua Bíblia Vamos aplaudir a palavra Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte O concílio Vaticano II começou em 1962 Com o Papa João XXIII Com o Papa João XXIII E terminou três anos após 1965 Com o Papa Paulo VI O Papa Paulo VI Fazendo uma catequese Sobre esse texto do livro do Gênesis Ele diz que na estrutura da família O homem é a cabeça E a mulher é o coração Diga comigo Na estrutura da minha casa Na estrutura da minha casa Segundo o Papa Paulo VI O homem é a cabeça O homem é a cabeça E a mulher é o coração E a mulher é o coração O homem é a cabeça O homem é a cabeça E a mulher é o coração E a mulher é o coração Então ele definiu Algumas funções do homem cabeça E algumas funções da mulher coração E é sobre isso que nós vamos falar agora Eu separei aqui quatro funções do homem cabeça E quatro funções da mulher coração Dá mais uma salva de palmas para Jesus Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Vamos falar primeiro dos homens Não vale cotovelado na costela E depois nós falaremos das mulheres Primeira função do homem cabeça Diga comigo governante Governante Bem alto, governante Governante Se nós voltarmos ao livro do Gênesis Quando Deus criou todas as coisas Ele não deu o governo do Éden para a mulher Ele deu o governo do Éden para o homem Para Adão É por isso que quando o ser humano pecou Embora a serpente fez Eva pecar E Eva fez Adão pecar Quando Deus voltou ao Éden Ele não pediu contas para Eva Ele pediu contas para Adão Porquê? Porque a governabilidade do Éden Estava nas mãos do Adão Portanto, quem é que governa a minha casa? Sou eu Quem senta na ponta da mesa? Sou eu Quem é que abastece o carro? Sou eu Quem precisa achar solução Para portas quebradas Vazamentos Mal cheiro no esgoto da pia Sou eu Porquê? Porque eu sou o governador da minha casa Quem me ouve, diga amém Amém Recentemente, a gente foi pregar um evento para famílias E eu disse Os homens amam namorar Mas que mulher quer namorar? Com a porta do guarda-roupa quebrada Com a pia do banheiro pingando Amarrado com uma goma de cama de ar de bicicleta Imediatamente, as pessoas começaram a postar no Instagram Moisés, namoramos a noite inteira Arrumei a porta do guarda-roupa Arrumei a porta do guarda-roupa Portanto, a função masculina Uma função de governância Então, eu deixo a minha esposa dar as opiniões dela Ela quebra a cabeça com as coisas que a gente tem que fazer Mas quem assume a bronca da decisão Sou eu Eu sou o macho da casa Então ela vai no dentista Ela faz o orçamento Ela vê o que deve fazer Ela leva as filas no dentista Quem deve se preocupar como é que nós vamos pagar? Sou eu Quem deve entrar em negociação? Se nós vamos pagar a vista Se nós vamos parcelado De onde vai sair o dinheiro? Sou eu O governador da minha casa Sou eu Isso é muito sério Tem muitos casais que estão em crise Porque nós estamos numa geração de homens frouxos Que não são homens Que se comportam como banana de pijama Que até hoje, todo final de semana Quer visitar a mãe Ou comer na casa de parente E que esqueceu do seu processo de macho da casa O seu cachorro não te obedece Os seus filhos não se obedecem Você não se impõe Você não sabe o que você quer Você não lembra onde colocou a própria carteira Você não sabe onde está a chave do carro E qualquer coisa que acontece na sua casa Você diz Fala com sua mãe Resolve aí Pede o seu irmão para resolver Não querido Não querido O papel masculino É um papel de governabilidade Pode aplaudir Governabilidade Esse é o problema Se você me perguntar Por que as mulheres estão cada vez mais feministas? Isso não justifica Mas elas estão tentando fazer aquilo Que muitos homens não querem fazer Aí a mulher diz Se eu não pegar para fazer Meu marido não pega Ele não é proativo O que eu faço? Falei Novena Nossa senhora do esterro Para ver se ele morre Você fica viúva Então quando o homem não é proativo Quando ele não toma decisão Quando ele não pega para fazer Quando ele não assume o papel dele Ele não quer ir na reunião da escola Ele não quer acompanhar os trabalhos do filho A mãe corrige O pai não está junto Lá em casa não é a minha esposa Que corrige as minhas filhas Nós chamamos elas para uma reunião E quem está sentado na ponta da mesa Eu Então os meus pais estão me corrigindo E quem é a palavra final? Quem que dá segurança para as minhas filhas? O macho Eu sou o homem da relação Mulher Olha para o seu marido e fala Chupa essa manga, filho Aí eu fico pensando Onde é que nós vamos parar Porque essa geração de homem Nutella Que joga videogame E tem gente aqui que casou E até hoje está jogando videogame Que vive para dormir depois do almoço E assistir futebol Quatro horas da tarde Não faz mais nada na vida Trabalha a semana inteira Para chegar sexta-feira e dizer Sextou 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 Onde nós vamos parar Com essa raça de homens Que não se comporta como homem Eu estou falando de virilidade Eu estou falando de chegar chegando Quem é que num jantar Conversa com o garçom? Sou eu Não é o garçom que pergunta Para minha mulher O que ela quer É eu que pergunto Você vai tomar alguma coisa? Amor, sim Eu quero água com gás Coca para mim E água com gás Para ela, por favor Nossa, eu vou aplaudir Ficou muito bom isso aí A minha esposa Não tem um pingo de obrigação De olhar Se o carro está alinhado Balanceado Se o pneu está murcho Se tem que olhar óleo A minha esposa não frequenta Posto de gasolina Olha para quem está do seu lado E fala Chupa essa manga, mozão E não mesmo Eu só entro no carro Dirijo E coloco o carro Na garagem de novo Se tiver com o pneu furado Se tiver desalinhado Se tiver qualquer coisa Eu não sei de nada Não entendo de nada E não faço questão De saber também não Então é assim mesmo Que funciona Qual é a primeira função Do homem cabeça? Governabilidade Em nome de Jesus Seja homem Põe ordem No barraco Isso é tão bacana Tão bacana Que a gente acostumou Sentar na mesa E na mesa As filhas Acostumaram dizer Pronto Já acabou A gente já pode se levantar Quem está sentado Na ponta da mesa Sou eu E as filhas Não levantam da mesa Sem que aquela Cerimônia Chamada Café da manhã Café da tarde Partilha Aquele momento gostoso Termine Existe alguém Governando a mesa Esse papel É um papel masculino Aí você tem um homem Que fica assistindo Os gols De domingo Com fone no ouvido Sentado no sofá Comendo Antes de todo mundo Porque tem que sair antes Que não senta Que não fala Comportamento De adolescente Alguém me ouve? Igreja Diga amém Alguém me ouve? Igreja Alguém pode me ouvir? Igreja Diga amém Amém Segunda função Do homem Diga comigo Sacerdote Sacerdote Mais alto Sacerdote Qual é o papel Do sacerdote? Falar com Deus Conhecer a lei De Deus Oferecer o dízimo E colher do céu As demandas de Deus Para a sua casa Quem senta na ponta da mesa Sou eu Salmo 128 Olha Aprende E prepara para aplaudir Eu sento na ponta da mesa Salmo 128 Na minha direita Não é na direita que você senta Está a minha esposa Que é uma videira fecunda E os meus filhos São rebentos De oliveira Ao redor da minha Mesa Não é na mesa do Senhor É na minha mesa O pai O varão O sacerdote Está contemplando A mulher na sua direita E os filhos ao redor da mesa Mas para ganhar a função De sentar na ponta da mesa Quem puxa a oração É o homem Quem que oferece o dízimo Na nossa paróquia? O homem Então o homem é o sacerdote A minha esposa é intercessora A minha esposa é uma mulher de oração Mas quem é a lei de Deus Na minha casa? Sou eu É quem que entende da palavra Na minha casa? Sou eu As minhas filhas foram fazer faculdade Nós sentamos para discernir O rumo que elas iam tomar Eu orei Eu trouxe a palavra Elas também oraram Nós interpretávamos a palavra Elas estão confiantes De que elas estão fazendo A vontade de Deus Porquê? Porque o sacerdote O pai Bancou elas Dizendo Nós estamos Na vontade De Deus Não entra Na minha cabeça Ah, porque o homem Veio Mas veio a força Ah, ele está aqui Mas ele não queria vir Ah, eu fiz promessa Para ele aceitar Vim Fala para quem está do seu lado Eu vou bater na sua cara Alguém pode me explicar Me cobraram a toalhinha no almoço Alguém pode me explicar Porquê que tem homem Que não quer saber de igreja Homem que não reza A função sacerdotal É masculina Quem que entra no quarto Mateus capítulo 6 E fala com Deus De porta fechada Sou eu Quem que dá a direção Para onde a minha família vai Sou eu Eu sou o sacerdote O padre da minha casa Sou eu Olha nos olhos do seu marido E diz Chupa essa manga Bebezão Abra a boca A igreja Diga para o seu marido Chupa essa manga Bebê Agora imagina Você chegar na sua paróquia E dizer Padre Eu quero confessar Os meus pecados E dizer Sei não Fala com sua mãe Se você se ofendesse Se o padre no meio da missa Não soubesse o que fazer Você homem também Deveria se ofender Quando um filho chegar Ou uma esposa chegar E você dizer Sei não Tem que ver Não Eu posso não saber agora Mas eu terei Mas eu terei As respostas Que vocês precisam Até no dia Que elas precisam Porque quem tem que procurar As respostas Sou eu Obrigado Quem falou Amém? Aleluia Nós somos os sacerdotes Nossa casa Amém igreja Deus fala conosco Gente Isso é tão sério Mas tão sério Mas tão sério Mas tão sério Que Paulo vai dizer Que as mulheres precisam Olhar para os seus maridos Assim como a igreja Olha para Cristo E assim como Cristo É a cabeça Da igreja O homem É a cabeça Se ele é a cabeça Quem tem que ferver A cabeça Para achar a saída O homem Não é a mulher É o homem Não é a mulher Já tem homem morrendo Mulher Aproveita que eu estou aqui Olha para ele E fala Amor é meu Chupa essa manga Bebê Quer falar? E eu Gosto dessa posição Né gente? Claro E eu acho que nós Mulheres Deveríamos Incentivar Os nossos maridos A assumir Esses papéis Por quê? Porque nós Ficaríamos Sem essa Grande responsabilidade Digamos assim Né? Então eu brinco Com o Moisés Falei Ah eu amo Quando você está em casa Porque eu deito e durmo Assim É uma maravilha Sem preocupação Né? Mas tirando A brincadeira Isso é real Né? A gente tem Uma segurança Então é Eu acho que Para a mulher Isso é importante É fundamental Sentir Essa segurança No nosso Cônjuge No nosso Parceiro Saber que Independente Do que Vem a acontecer Dos problemas Que irão Nos aparecer Das dificuldades Nós temos Com quem contar Né? Nós somos Eu falo Eu falo Que eu sou De poucos Amigos Poucas Amigas Amigo 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 Mesmo Amizade Mas eu tenho Eu tenho O meu maior E o meu melhor Amigo Está do meu lado Então assim Partilhamos Tudo Conversamos Tudo As dificuldades Que eu tenho Ele é a primeira Pessoa A saber Então eu acho Que essa Confiança E essa Segurança Eu acho Que é muito Importante Para nós Enquanto Mulheres Né? E muitas Vezes a gente Não permite Também Que os nossos Maridos Ocupem Esse papel Muitas Vezes A gente Quer Passar Na frente Muitas Vezes A gente Quer Decidir Muitas Vezes A gente Acha Que tem Que ser Da nossa Maneira E muitas Vezes Eles Tem alguns Que nem Cumprem Esse papel Porque nós Mulheres Também Não Permitimos Esse tipo De pregação Quebra Muralhas De machismo E de feminismo Que entraram Dentro da sua Cabeça Pode aplaudir Dentro da sua Cabeça Ah, mas eu fiz o contrário Porque até hoje Não era assim Então pra isso Você veio pra cá A partir de hoje Vai mudar Amém, igreja? Amém Olha pro maridão E fala Arrebenta É nós Terceira função Do marido Do homem Do homem Cabeça Diga amém Amém Protetor Protetor Mais alto Protetor A palavra Protetor Proteção É muito ampla Eu vou me recorrer Aqui A um homem Casado Que foi São Pedro São Pedro Escreveu Na primeira Carta De São Pedro Capítulo 5 Presta atenção Sede sóbrios E vigiai Porque o vosso Adversário Demônio Anda Rugindo Como o leão Ao redor de vós Procurando a quem Devorar Pra proteger a nossa Casa do leão A gente precisa ser Sóbrio E vigilante Aqui proteção Se divide em duas partes Diga comigo Sobriedade Sobriedade E vigilância E vigilância Moisés Por que que você não bebe? Eu não bebo há 25 anos Por quê? Porque eu quero estar Sóbrio E vigilante Porque alguma coisa Pra entrar na minha casa Tem que passar por cima de mim Masturbação Tira a sua sobriedade O que é sobriedade? Tecnicamente falando É nada nem ninguém Tirando de você A liberdade de decidir É Gálatas capítulo 5 É para a liberdade Que Cristo vos libertou Jogatina Masturbação Pornografia Prostituição Bebida Qualquer outro tipo de vício Deixa você escravo de novo Então você perde a liberdade Automaticamente você perdeu a sobriedade E se você não tem sobriedade Você não consegue vigiar Então você não consegue proteger a sua casa Então por que que eu não frequento mais qualquer lugar? Porque eu sou protetor da minha casa Por que que eu não escuto qualquer tipo de música? Porque eu sou protetor da minha casa Por que que eu tirei bebida da minha vida? Porque eu sou protetor da minha casa É eu que vigio sobre o que as filhas assistem É eu que vigio sobre aquilo que entra pela porta da frente É eu que vigio sobre que tipo de pessoa frequenta a minha casa Ou tem acesso a minha vida Eu preciso ser a segurança da minha família E esse papel é masculino Embora nós estamos numa geração que se aparecer uma barata O marido vai dizer Quero saber de barata Não fala com a sua mãe Mulher olha para o seu marido E diga O protetor da nossa casa é você Não, não, não Fala de verdade Abre essa boca Diga O protetor da nossa casa é você O protetor da nossa casa é você Eu não sei você Mas olha o que eu vou dizer Qualquer coisa Para ter acesso a minha família Vai ter que me atropelar Só que para me atropelar não é fácil Porque eu estou sóbrio Porque eu estou sóbrio Eu estou vigilante Manso como a pomba Prudente como a serpente Eu estou cercando a minha casa Então o mal não tem poder de entrar na minha casa Por que não tem? Porque vai ter que passar por cima de mim E como é que vai passar por cima de mim? Quem protege a minha casa Sou eu Olha para o teu marido e fala Vira homem, filho E hoje é justamente o contrário Eu não posso contar aqui As coisas que eu tenho recebido De socorro no WhatsApp Moisés, a gente é casada A gente é da igreja A gente tem filhos E meu marido esses dias Me propôs levar um segundo homem para a cama Que é um fetiche que ele tem Perdeu a sobriedade Porque perdeu a sobriedade Parou de vigiar Porque parou de vigiar Abriu as portas Desprotegeu Desprotegeu Esses dias uma mulher falou A gente tem duas crianças Uma de sete, uma de cinco Eu estou grávida O meu marido se tranca no banheiro Com as minhas filhas lá E ele fica se masturbando no banheiro Foi novena de Nossa Senhora do Esterro, filho Para ver se ele morre Perdeu a sobriedade Porque perdeu a sobriedade Parou de vigiar Porque não vigia mais Escancarou as portas Ah, nós estamos preocupados Com a ideologia de gênero A ideologia de gênero Não vai entrar na sua casa Se alguém proteger Mas para proteger Tem que ser sóbrio E vigiar Para que o adversário O demônio Que anda rugindo Ao redor da tua casa Não tenha poder De entrar dentro da sua casa Então cuidado com Netflix Cuidado com televisão Cuidado com celular Cuidado com série Cuidado com essas músicas de corno Cuidado com prostituição Cuidado com fofoca Cuidado com gente Que não presta E de quem é a função De secar Para que tudo isso Não aconteça Nossa, que vontade de ir embora De quem é a função Diga comigo Governante Sacerdote Sacerdote Protetor Quarta função Do homem Que é a cabeça Nós estamos estudando Papa Paulo VI Amém queridos? Amém Alguém está com sono? Amém Cuidado para não deixar Seu cônjuge viúva Ela vai casar Com outra pessoa Fala que não vai Mas vai Se ficar viúva Vai Diga comigo Provedor Provedor Mais alto Provedor Queria que você soubesse Que lá no Éden Houve uma lambança O nome dessa lambança É pecado original Por causa do pecado original Deus precisou Punir a mulher Depois eu falo dela E também Punir o homem Então Deus Olhou para o homem Falou O Éden está bom? Ele falou Aham E Deus falou Eu sei Porque o Éden Se chama Jardim das Delícias Não tem que trabalhar Não tem que plantar Está tudo bonito Não está? Adão falou Aham A partir de agora Terá que sustentar A tua casa Com o duro suor Do seu trabalho A mamata Acabou A função De pagar conta De prover De sustentar A casa Com o suor Do trabalho Não é feminina É masculina Quem precisa Sustentar A sua prole É o macho Alguém me ouve Diga amém Alguém me ouve Diga amém Amém Moisés É pecado A mulher Trabalhar fora De jeito nenhum Agora o Papa Francisco No documento Pós-sinodal Amores Letícia Pós-sino Da família 2013 12-13 Afirmou Que a mulher Pode trabalhar Fora Desde que Número um Não seja feminismo Que entrou na cabeça dela Porque eu não fico em casa Porque eu não fico em casa Porque eu quero ter o meu dinheiro É um desaforo Porque é um desaforo Eu preciso produzir Porque eu Eu quero ter Porque eu Eu O nome disso é feminismo Segundo Desde que haja Uma necessidade Clara Financeira De que ela ajude Na casa Terceiro Que ela Faça uma Compensação O que é compensação Você quer trabalhar fora Trabalha fora Mas precisa Ter tempo De qualidade Para Casamento E filhos Você não pode Jogar os filhos Na casa dos outros Na mão dos outros Seu casamento Acabando Você não tem paciência Com nada Porque você Trabalha fora Precisa Fazer Compensação Quem me ouve Diga amém Amém Mas deixando claro Que a função Provedora É uma função Masculina Mulher Olhe para o seu marido E diga Quem precisa Prover a casa É você Abra a boca Moisés Eu não consigo Ficar sem trabalhar Ótimo Se enquadra Nas três questões Que o Papa falou Necessidade Desde que não seja Feminismo Amém E que haja Compensação O problema É que tem Muito casamento Indo mal Nem sexo Vocês não tem mais Os filhos Estão a Deus dará Com seis Sete anos de idade Com o celular na mão A sua casa Está uma favela Porque você Trabalha fora Ah Moisés O meu sonho É que eu ficasse Só para cuidar Da minha família Só do meu marido Que eu pudesse Rezar mais Uhul Então nós vamos rezar Para esse varão Se lascar E trazer dinheiro Para casa Trabalha em dois empregos Trabalha de dia Num lugar Trabalha de noite Num outro Muda de emprego Empreenda Monta uma empresa Faça a hora extra Se vira Quem precisa Prover A casa É O homem Eu estou pregando Para gente inteligente Diga amém Quem está me ouvindo Amém Não Moisés A minha despesa É dez mil por mês Hoje é impossível Ainda que ele trabalhe Em quatro empregos Ele ter Um salário De dez mil por mês Glória a Deus Mas aqui Nós estamos Com alguns problemas E André Vai me ajudar Homem Homem que não faz Um curso Não é proativo Não quer melhorar Não deseja subir De cargo Não deseja Crescer Acomodados Parados Na zona De conforto E a mulher Olhando Para aquele cadáver Dentro de casa Mexendo no celular Quando chega Do trabalho Esperando nove e quarenta e cinco Para assistir jogo Quarta-feira E ela olha e fala Eu preciso fazer Alguma coisa Fala André Sim É verdade Porque existe Situações Como Moisés gosta De falar Nós somos Graças a Deus Inteligentes Então a gente tem que saber Discernir Mas só que infelizmente Eu acompanho Algumas mulheres Que estão justamente Com essa dificuldade Elas que trabalham Elas tem um cargo maior Elas tem um ganho maior Só que não só isso O marido Ela oferece Para ele Por exemplo Faz um curso disso Faz um concurso assim Faz uma prova Na prefeitura Tenta um concurso público Estuda isso aqui E ele não Do jeito que está Está bom Você que está querendo luxo Então eu já acompanhei Pessoas nessa situação E só que Ela provendo tudo Provendo o supermercado Provendo as contas Cuidando dos filhos Tendo que fazer Todas as funções de casa Porque Nem isso Ele dividia com ela também E ela tinha que trabalhar Fora da conta De sustentar Então nós estamos Estamos vivendo Esse momento Esse momento Infelizmente E elas chegam Frustradas Porque aí Elas não conseguem Ser mãe Não conseguem Ser esposa Não conseguem Um tempo Para si Porque é claro Não consegue mesmo Não consegue cuidar De si E acaba Virando Uma bola de neve Só que aí Aqui está a diferença Porque Os cônjuges Não querem Promover Uma Qualidade Melhor Não querem Fazer algo Eles têm até condições Eu estou dando os exemplos De quem o acompanha Eles têm até condições De De se Superarem Mas não querem Do jeito que está Está bom E ainda viram para elas E dizem que O problema é elas Que elas que estão querendo Algo além Mas o salário Que ele ganha Infelizmente Não consegue Sustentar o básico Da casa Então Temos essas Essas diferenças Que lindo Aqui no meio de nós Tem casal Que vai ficar a vida inteira Morando no fundo Na casa de parentes E o problema seu Não é dinheiro É zona de conforto Está acomodado A gente está morando aqui É pai que leva O Juninho na escola Domingo a gente come Com a mãe Domingo que vem A gente come Na sua mãe Nossa seitazinha Já está montada aqui É um gueto A gente já tosse Para o Corinthians Que já está aqui também Itaquera Então já é corintiano A gente já come Com o pai Domingo a gente come Com a mãe A escola do Juninho Está aqui A gente já mora No fundo de mãe Aqui Você não tem liberdade Não tem privacidade A vida sexual Foi para espaço Todo mundo manda Na sua vida Você não pode ser Quem você é Todo mundo entra E sai da sua casa E o seu problema Não é dinheiro Você se instalou Na zona de conforto Aí você vem aqui Momento do Santíssimo Deus me dá uma vitória Eu falo Eu quero te dar uma vitória Por que você não toma decisão? Eu quero te dar uma casa Eu quero te dar um apartamento Por que você não sai de lá? Por que você não aluga uma casa para você? Por que você não muda de bairro? Por que você não toma decisão? Ou vai ficar a vida inteira Usando o carro do seu pai? Tudo bem que o carro do seu pai Está lá quieto na garagem Mas o carro é do seu pai Você não vai ter o seu carro? Você não vai tomar uma decisão? O nome disso é Zona de conforto Fala para quem está do seu lado A gente precisa sair da zona de conforto Metade não abre a boca É os que moram no fundo da casa dos parentes É É Está na cara Está na cara Tem cara que já morreu As quatro funções do homem cabeça Diga comigo Governante Governante Sacerdote Sacerdote Protetor Protetor E provedor E provedor Eu quero que só os homens Batam na cabeça E diz Segundo o Papa Segundo o Papa Eu sou a cabeça da minha casa E essas são as minhas quatro funções E eu te peço Espírito Santo Que a partir de agora Me ajude A cumprir as minhas funções de homem É para isso que Deus me fez É para isso que eu nasci Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Que bom que você está aqui no dia de hoje Vamos aplaudir esses homens aí Aplauda Aplauda esse homem que está aí do seu lado Muito obrigado que você veio O homem é a cabeça, a mulher é o corá Agora nós vamos para as quatro funções da mulher coração Eu não entendi Primeira função da mulher é santidade Diga Santidade Mais alto Diga Santidade Presta muita atenção no que eu vou falar agora Carta de São Paulo às Efésios Olha para mim Olha para mim Mulheres sejam submissas aos seus maridos Submissa é uma palavra grega chamada hipotassos O que é hipotassos? Se o homem é o sacerdote Ele é o celebrante da missa A mulher é o altar Por isso mulheres sejam submissas Sejam altares Para que os seus maridos possam celebrar o chamado deles A missa deles A missão deles E altar na Bíblia Revestido, paramentado De linho, puro, branco Significa santidade O que é que se espera de uma mulher Que ela tenha virtudes O detalhe é que hoje em dia a internet O detalhe é que hoje em dia a idolatria do corpo Da estética Da beleza Que é fazer com que a mulher se preocupe com o externo E esqueça das virtudes Como é um porre viver do lado de uma mulher Orgulhosa Vaidosa Egoísta Mimizenta Rancorosa Chiliqueira Baderneira Barraqueira Mimizera Marido Marido olha nos olhos da sua esposa E fala Para de ser mimizenta Não adianta fazer luzes, reflexos Colocar bico de pato Não adianta Botar turana nos olhos Não adianta Fazer botox Lipo Tripo Nipo Não adianta Se o seu coração Não reflete santidade Quem falou isso? Pedro Escuta é só Primeira carta De São Pedro Capítulo 3 Versículo 3 Que os enfeites Das mulheres Não sejam no externo Ou no cabelo Ou nos adereços Mas que seja no coração Cheio de ternura E gratidão Porque era assim Que se vestia As santas mulheres Pedro está dizendo Que não é para você se arrumar Não Ele está dizendo Que não adianta ficar bonito Por fora Se por dentro Você é mimimi 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 Palavra O homem faz o papel De Deus De cabeça De Cristo Em casa Mas a santidade É na mulher Por quê? Porque ela é o altar Automaticamente Ela é a intercessora Automaticamente É a mulher Que está ali Como Nossa Senhora Dando aquela Aquela cobertura Aquela Cobertura espiritual Aquela cobertura Ela que chama os meninos Para rezar o terço Seu pai viajou Seu pai está cansado Vamos rezar Ela está ali Só na santidade Só produzindo virtude Fazendo a cobertura espiritual Amém igreja? Amém igreja? Não é isso bem? E olha que eu posso falar Porque eu sou mulher Né? E em matéria De ser chata Quando a gente quer ser chata A gente é chata Né? E quando a gente quer ser Rusguenta Mimizenta A gente é Mas ao contrário Quando a gente entende E entende o nosso papel E decide fazer aquilo Que o evangelho nos orienta Nos ensina A casa da gente também É transformada Né? Isso é No ar se percebe No ar Né? Às vezes a gente vai visitar alguém E a gente chega na casa E fala assim Nossa gente Que tranquilidade Que paz Essa casa Por outro lado Aí você percebe Né? Os moradores da casa Por outro lado Você chega e fala assim Nossa que Que lugar estranho Né? Parece que tem alguma coisa assim Que povo esquisito É que povo estranho Quando você vai Conviver um pouquinho ali também Você já percebe Então E essa função É nossa É nossa porque Passa a perceber em casa Se é que vocês nunca fizeram isso Quando a gente Né? Eu tô falando da gente Eu tô falando de nós mulheres Quando nós levantamos bem Né? Nós temos uma Uma Estamos Em comunhão com Deus Com a graça Que a gente tá ali Centrado naquilo ali Que a gente tem que fazer No propósito nosso No papel nosso em casa A gente percebe Como que as coisas são leves A casa é leve Os filhos são leves É o relacionamento é leve Tudo é tranquilo Tudo é leve É uma leveza Né? E o contrário Quando a gente Às vezes Porque é lógico Que não é todo dia Que a gente tá É 100% É No Em cima Em alta Na positividade Vez ou outra Claro É do É do É do nosso estado Da nossa humanidade A gente tá Com Né? Com algum sentimento De tristeza Que às vezes A gente não tem nem explicação Mas Isso faz parte A gente percebe Que A A casa Fica diferente O clima Fica diferente Então Não tem como A gente A gente Querer fugir Ou dar essa responsabilidade Pro Pro Nosso cônjuge É uma característica Nossa É uma graça Nossa Né? A gente tem o maior Exemplo que é Nossa Senhora De virtude De santidade De serenidade De silêncio Então Por que não Nos espelharmos Nela Né? E E assim Quando a gente Entende esse papel Eu Enquanto mulher Falo É maravilhoso Porque Tudo flui Na nossa casa Até os nossos filhos Ficam diferentes Né? A santidade Ela é um pacote De coisas Que passa Pelas virtudes O livro do Eclesiástico Diz por exemplo Que há um tempo Para cada coisa Tempo para falar E tempo para calar Moisés O inimigo Está agindo na minha casa Toda vez que eu chamo Meu marido Para conversar Fica difícil Não é um inimigo Não Ele chega Do trabalho Segunda-feira Cinco e meia da tarde Você quer conversar Não querido Acolhe Acolhe Põe no colo Tira a bota dele Faz um carinho No pé dele Faz uma comidinha gostosa Dá um chá de cama Nele Aí depois você fala Agora a gente precisa conversar Depois da namorada Quem não quer te ouvir Todo mundo quer te ouvir Mas não namora Três meses Menino chorando Você reclamando Não deu tempo De chegar Pegou trem Pegou metrô Chegou Você falou A gente precisa conversar Você já fala Nossa senhora Para que eu cheguei em casa Outro dia a mulher Falou assim O meu marido Sai do trabalho E nunca chega em casa Eu Me deu na hora Assim um pum E eu falei Mas será que é bacana Chegar em casa E te achar Porque tem mulheres Que a gente não tem vontade De voltar para casa Olha para a Moremi Fala não é o seu caso Não é amor É meu Então sabedoria Discernimento Silêncio Falar Um carinho Santidade não é só rezar Tomar sorvete Assistir um filme Tomar um açaí Namorar Divertir Lá em casa é muito interessante Que a gente está sentado no sofá Para rezar o terço Aí a Andréia já chega E fala Dá licença Dá licença Dá licença Por quê? Porque quem vai sentar Do meu lado É ela Então o Papa Francisco Falou isso no sino da família Ele diz que os filhos Têm que chegar a ter ciúme De ver o pai Um no colo do outro Deitado no sofá Para que os filhos Sintam que ali É um ninho seguro Para que eles possam Crescer em segurança Seus filhos Vê você De mão dada no sofá Um no colo do outro Um fazendo cafuné no outro É assim? Aqui no meio de nós Tem casal que não anda mais De mão dada Você tem dez anos de casado Você não anda mais De mão dada Já colocou o filho No meio dos dois Amém igreja? Amém Primeira função Da mulher coração Diga comigo Santidade Segunda função Da mulher coração Diga maternidade Maternidade Mais alto Maternidade Lembra que eu falei Da punição no Éden? Então A partir de agora Os homens Vão ter que trabalhar Aí Deus Olhou para a mulher E disse A partir de agora Você vai ter que parir Os seus filhos Sofrendo Dores De parto Essa dor De parto Ninguém mais quer Nem parto Normal Ninguém mais quer Se você chegar Se você chegar Num padre Para marcar o seu casamento E dizer que vocês Não querem ter filhos O casamento é nulo O sacerdote Não pode fazer O seu casamento Nós estamos Numa geração Onde as pessoas Não querem mais Ter filhos Isso é uma Mudação Espiritual Na vida feminina Se vocês casaram E não consegue Ter filhos Aí é outra história Eu estou dizendo Do desejo De não ter filhos E o feminismo Entrou dentro Da igreja E as mulheres Não querem casar Elas não querem Ter filho Porque filho Atrapalha Porque eu vou Estudar primeiro Agora eu vou Fazer mestrado Depois do mestrado Eu vou fazer doutorado Então agora Minha carreira Está decolando Eu não penso Em filho agora E aí vai dando 34 anos Com 36 Ah, eu acho Que já passou Eu já Não tenho mais idade Agora Chegando nos 40 Vai ser mais difícil E nós estamos Cada vez mais Despreocupados Com essa Realidade De filhos Mas por outro lado Nós temos Casais e mulheres Que tem filhos Sim E tem alegria De ter filhos Sim Mas que não Querem mais Fazer os seus Papéis De mãe A maioria Dos casos Que a gente pega Para cuidar Da nossa casa São filhos De pais Vivos Que parece Mortos Quem falou isso? O Papa Francisco No mesmo documento Amores Letícia Depois do sino Da família Que hoje Os jovens São órfãos De pais Vivos É muito triste Quando a gente Vai pregar Retiro Para jovens Quando você Toca no assunto Pai e mãe É muito choreiro É muito griteiro É muito adolescente Querendo se suicidar E às vezes Os pais São da igreja Mas os pais São tão da igreja Que não querem Ficar com os filhos Que não tem mais paciência Então tem mulheres Que não tem mais Alegria Que não tem mais vontade De colocar os filhos No colo Essa função É uma função Feminina Diga comigo A maternidade A maternidade Marido Olha para sua esposa E diz A maternidade A maternidade É sua função Deus te deu Um útero Para você Fazer parte Da geração Da vida E só você Pode ter um bebê E vamos aplaudir O útero das mulheres O útero das mulheres Eu não estou dizendo Que você tem Que ter 15 filhos Eu estou dizendo Que você não pode dizer Eu não quero ter Muitas mulheres Que a gente tem pego Com depressão Entraram na depressão Porque anularam A sua função maternal E cada vez mais Cresce as doenças Dos úteros Dos ovários As mulheres Estão lutando Contra si Porque elas Não querem Mais Ter filhos Então talvez Esteja na hora De você pensar Esteja na hora De você pensar Se você tem Essa mentalidade Ah mas eu não quero ter Porque hoje em dia Tudo é perigoso Isso não é desculpa Essa cabeça de feminismo Não eu não quero ter Porque hoje em dia As coisas estão muito caras As coisas estão muito caras Então você não vai ter filho Então você pode Deixar de existir também Se as coisas estão caras Você custa muito Para que você está vivo Então são coisas assim Que a matemática Não bate Me preocupa extremamente Canonicamente Quando você Anula a sua maternidade Você está destruindo O sacramento do matrimônio Espiritualmente Quando você anula A maternidade Você fica doente E emocionalmente Você começa A se achar Inútil Em algumas coisas Da sua vida Porque emocionalmente Biologicamente A cada menstruação A cada ciclo A cada mês O corpo da mulher Trabalha para ser mãe Mês que vem Trabalha para ser mãe No mês que vem Trabalha para ser mãe Você vai ovular 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 O seu corpo O seu corpo está gritando Você deve ser mãe Pode aplaudir Mãe 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 Essa questão Também As vezes A gente Negligencia Um lado E dá Muito mais Atenção Ao outro lado A gente tem encontrado Muito isso Também As mães Que desejam Tanto E que querem Tanto E que Almeja Tanto Exercer A função Da maternidade E que esquecem As outras funções Também Terceira função Da mulher Coração Diga comigo Equilíbrio emocional Equilíbrio emocional Mais alto Equilíbrio emocional Equilíbrio emocional Gente Não tem jeito Você Pode Estar Super Bem Se a sua mulher Não estiver bem O cachorro Não fica bem Os filhos Não ficam bem O carro não pega O portão Não fecha O vizinho Não cala a boca O equilíbrio Emocional De uma casa É feminino Diga aleluia Aleluia É por isso Que você tem que fazer De tudo Para a sua mulher Ficar bem E eu não sei você Mas eu trato a minha Como uma rainha Eu estou desde ontem Por aqui Fazendo Para que os outros Vejam Uma coisa Que já é normal Eu ainda Abro a porta Do carro Para a minha mulher Entrar Carregar a mala No aeroporto Subir a escada Trata a sua mulher Como uma rainha Leva café na cama Dê buquê de flor Dá uma lingerie Para ela Teve mulher Que falou assim O que é lingerie Mesmo? É aquele negócio Que deixa a mulher Sexo Para você Que é o marido dela Entre quatro paredes Ah eu não gosto Dessas coisas Aí fica olhando Bunda de outra mulher Quem é a mulher gostosa? É a minha Quem que eu tenho acesso? É a minha Quem que eu devo desejar? É a minha Quem que eu dou tapa na bunda? É a minha Quem que eu devo dar lingerie? A minha Ela é a minha mulher E nós casamos virgem Nós somos uns dos outros Então cuide dessa mulher Trata ela como rainha Deixa ela louca Ela tem que ter saudade de você Todo dia Porque ela é o equilíbrio emocional Da sua casa Se ela estiver bem Tudo vai bem Tudo vai bem A mulher olha para o marido E diz Amor Fala mulher Amor Se eu estiver bem Tudo vai bem Eu sou o equilíbrio emocional Da nossa casa É verdade ou não é? É verdade É verdade As contas estão em dia Dinheiro está sobrando Você está de folga E a mulher assim Aí você fala O que foi? Nada não Aí você vê Que saco Aí pergunta para os meninos E sua mãe? Sabendo de nada Olha para a cachorra Sua mãe? Se a mulher não está bem Nada está bem Foi Deus que quis assim É por isso que o Papa Francisco Arriscou dizer No documento Amores Letícia De que o mundo sem mulheres Ficaria desgovernado As mulheres dão equilíbrio Ao universo Pode aplaudir Pode ter algum homem Que esteja dizendo Moisés você é um babaca Você fica bajulando essa mulher Essa mulher deve fazer você de gato e sapato Eu queria que você me respeitasse Que eu já li a Bíblia inteira sete vezes Eu estou ensinando a Bíblia para você Então olha para mim Olha para mim Olha para mim Aplauda daqui a pouco Continuando Efésios capítulo 4 e 5 Que as mulheres sejam submissas E potassos Altares para os seus maridos Porque o marido É a cabeça da mulher Só que aí Paulo diz assim Homens Amai as vossas esposas Como Cristo Amou a igreja E se entregou por ela Para entregá-la Sem ruga Sem mancha Sem defeito Imaculada No dia Do juízo Que mulher Que tem dificuldade De ser submissa Ao seu marido Se ela tem um marido Que morre Para deixar ela feliz Até eu Queria um homem desse Para mim Olha o processo de troca Olha o processo de troca Mulheres se submetam Aos maridos É difícil para você Ser submissa a mim? Não Porque marido Amai vossas esposas Como Cristo Amou a igreja Se entregou por ela Sem ruga Sem mancha Deixou ela louca Doida 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 Que mulher Que não quer morrer Por um homem Que morre Por causa dela Então essa paixão Que o homem deve ter Pela mulher É bíblico Porque Cristo Teve a mesma paixão Pela igreja E vamos aplaudir A paixão que Cristo Teve para a igreja Ele teve uma paixão Pela igreja Pela igreja Pela igreja Jesus Baba Por essa igreja Católica Apostólica Romana E Paulo Diz que o marido Precisa fazer a mesma Coisa pela mulher Diga para quem Está do seu lado Equilíbrio emocional Equilíbrio emocional Olha aqui Provérbios Capítulo 14 Versículo 1 A mulher sábia Edifica A sua casa Mas a tola Destrói a sua casa Com as próprias mãos Desequilíbrio Desequilíbrio Provérbios capítulo 31 Versículo 10 A mulher virtuosa Vale mais do que o rubi O seu marido confia no seu coração Equilíbrio emocional Quarta e última função Da mulher Diga comigo Instinto Instinto Mais alto Instinto Instinto O Papa Paulo VI Falou isso aqui Isso não é um dogma É uma sugestão dele Quantos sentidos Que o ser humano tem Cinco Tato Olfato Visão Audição E paladar O Papa diz que a mulher tem um a mais Um sexto sentido Por isso que você precisa mais confiar nessa mulher Porque quando ela fala alguma coisa Ela tem razão naquilo que ela está falando Eu estou falando de uma mulher em sintonia Santa Santa Então esse instinto feminino De dizer Não estou achando legal esse sócio Sai fora que é bomba É melhor a gente não comprar isso agora Fala para quem está do seu lado Vai dar merda isso A mulher tem um sexto sentido Não me explique como Mas Deus fala nela Diga amém Amém Ela sente Num arrepio Num calafrio Numa cabeça que dói Nos olhos que queimam Num sonho Alguma coisa O Papa Paulo VI Diz que de alguma forma Deus quis Se relacionar Com as mulheres De uma forma Específica E os homens Precisam reconhecer Que as mulheres Têm uma espécie de Um sexto sentido Que ele chamou de Instinto feminino Pode aplaudir Quem está me ouvindo Instinto feminino O que é que eu peço para você Confie nos seus instintos É por isso que o mundo Quer depreciar você As músicas sertanejas Só tratam a mulher Como cama Sexo O funk Também As revistas Também As roupas Da moda Também Enquanto O mundo quer Depreciar Você O céu Olha para você E diz Você tem uma coisa Especial Que nenhum ser humano Tem Só você tem Comece A confiar Mais em você Seja curado Agora Da sua baixa estima Desse sentimento De menos valia Porque eu não dou conta Porque eu não consigo Porque isso não é para mim Porque me falaram Em nome de Jesus Há uma graça Uma autoridade de Deus Sobre a tua vida Diga aleluia mulher Diga aleluia mulher Diga aleluia mulher Diga eu tomo posse Diga eu tomo posse Eu tomo posse Aleluia Pode aplaudir É cura acontecendo E é por isso que as vezes As mulheres se sentem sufocadas Porque tudo que você fala Ninguém acredita Eu falo Moisés Mas ninguém me respeita Inclusive me deixaram Falando sozinha Fala mais Grita Fala mais Grita Porque tem um instinto em você Tem uma graça de Deus Sobre você Vamos dar uma passada Porque o nosso tempo acabou Homens Diga comigo Governante Governante Protetor Protetor Sacerdote Sacerdote E provedor Provedor Mulher Santidade Santidade Maternidade Maternidade Equilíbrio emocional Equilíbrio emocional Instinto Instinto Se cada um Fizer o seu papel Homem cabeça Mulher coração Se unir Cada um respeitar O lugar de cada um O que Deus uniu O homem não separa Amém Fica de pé Fica de pé Aplausos Aplausos